Olha quem chega agora pra dar mais dica pra gente. É ela, claro! A minha querida amiga Zezé, Zezé de Souza. O que será que ela trouxe hoje pra gente? Oi, Zezé! Oi, Cleide! Hoje nós vamos armazenar as roupas na gaveta de forma que continuem organizadas. A maioria das pessoas dobra a roupa, organiza tudo e num passe de mágica, vira uma bagunça novamente. Mas eu vim te ajudar a acabar com esse estresse. Primeiro, organize tudo na vertical. Nunca coloque uma peça em cima da outra. E pra evitar que elas caem e se misturem na gaveta, quando você retira uma peça, delimite o espaço. E eu quero te mostrar uma forma de fazer isso sem ter que comprar divisórias usando apenas sacola de papel. Vem comigo! Aqui eu vou aproveitar essa altura original do fundo da sacola e vou marcar e recortar essa mesma altura logo acima do vingo pra fazer uma vira. Agora, libere os quatro cantos, recortando até o limite do vinco. Dobre as viras pra dentro. Se necessário, passe cola ou use dupla face. E tá pronto. E pra facilitar e deixar as dobras padronizadas, faça um gabarito recortando um pedaço de papelão até um centímetro e meio mais estreito que a largura do fundo da sacola. Agora é só dobrar e arquivar as peças na vertical, uma atrás da outra. Aqui você pode armazenar camisetas, bermudas, roupas de academia, cuecas, meias, pijamas e assim por diante. Usou, lavou, dobre e devolva a peça no mesmo lugar. Dessa forma, a sua gaveta nunca bagunça. E a vantagem é que quando você retira uma peça, as outras não são tocadas e continuam, portanto, organizadas. Fácil pra quem cuida, fácil pra quem usa. Na próxima semana, tem mais dicas pra acabar com a bagunça nas suas gavetas. Aguarde.